Vamos exercitar um pequeno problema de lógica de programação? No último vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, se você não conferiu, confere lá, mas eu falei que antes da gente começar a adentrar no mundo do JavaScript, é interessante que a gente saiba um pouquinho da lógica de programação. E eu dei alguns exemplos de pequenos problemas que nós poderíamos resolver com uma lógica bastante simples, tá? E eu recebi comentários pedindo para que eu mostrasse essas resoluções, e é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Porque se você for olhar esses roadmaps que existem na internet, que mostram passo a passo o que devemos estudar para nos tornarmos bons profissionais de programação front-end, nenhum deles, ou quase nenhum deles, vai mostrar que nós precisamos estudar a lógica de programação. E foi justamente isso, um dos pontos que eu levantei no vídeo passado, tá? Para a gente aprender o JavaScript, antes precisamos dar um pouquinho de atenção na lógica de programação. E lá naquele vídeo eu falei, se você conseguir resolver esses problemas usando lógica simples, forte indício que você pode avançar os seus estudos e olhar um pouco mais de perto a sintaxe, né? Os métodos, propriedades, objetos e tudo mais que a linguagem JavaScript tem a nos oferecer. Bacana? E eu falo com conhecimento de causa, se você for fazer uma avaliação técnica para conseguir o seu primeiro emprego como programador ou programadora front-end, o entrevistador técnico não está interessado no melhor código que ele vai encontrar ali dos candidatos. Bacana? O que ele quer saber é qual a sua capacidade de pensamento e raciocínio lógico para resolver um problema simples. Por isso, tente resolver esse pequeno problema que possa aparecer aí na sua entrevista técnica para você resolver o problema do jeito que der. Esqueça esse negócio de resolver com o melhor código possível, código mais elegante, mais bonito. Esqueça isso. O entrevistador, de verdade, não está interessado nisso. O que ele quer saber é qual a sua capacidade de pensamento e raciocínio lógico. Acredita em mim, eu sei o que eu estou falando. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar como que nós conseguimos resolver um pequeno problema bastante simples que vai ser o seguinte, olha só. Escreva uma função que receba uma string e retorne a menor palavra. Eu vou resolver esse problema primeiro usando um loop tradicional e depois eu mostro como resolver o mesmo problema utilizando uma forma, digamos, mais funcional no JavaScript. Mas eu mostro daqui a pouquinho, segura aí. Mas a questão é, se você, numa entrevista de emprego, se deparar com um problema como esse, eu tenho duas palavras para você. Calma. Brincadeiras à parte, é muito importante que você tenha calma. Respire. Fique zen. Primeiro, pense no problema. O que eu tenho e o que eu preciso retornar? Eu tenho uma string muito grande, provavelmente, com mais de uma palavra, e eu preciso obter a menor palavra, ok? Então, eu tenho, digamos, uma frase, uma string com várias palavras, e eu quero saber qual que é a menor palavra. Aliás, eu não falei antes, né? Mas, nesse exercício de lógica, nós vamos assumir uma coisa. Se eu tiver duas palavras, por exemplo, com o mesmo número de letras, eu sempre vou retornar a primeira palavra encontrada, tá? Então, a gente tem também essa questão. Se eu tenho, por exemplo, duas palavras com três letras, eu vou retornar a primeira que eu encontrei nesta grande frase. Bacana? Então, voltando aqui. Eu tenho uma string grande, e eu quero retornar a menor palavra. Agora, pense desta forma, o que eu tenho e o que eu preciso obter de volta. Você é capaz de resolver essa questão usando lógica simples, por exemplo, com o loop tradicional? Se sim, você está preparado ou preparada para avançar os estudos com o JavaScript. Se não, treine mais um pouco a lógica e só depois avance. Eu vou mostrar agora, na tela do meu computador, como que eu resolvo essa questão. Vamos lá? Simbora! Olá, pessoal! Tudo bom? Meu nome é Daniel, você está no canal da safecontain.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E sem mais delongas, direto para a tela do meu computador. Se liga só. Prontinho! Já estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto. Tem um diretório limpo, não tem nenhum arquivo aqui. Vou criar, então, o nosso primeiro arquivo. Eu vou chamar esse cara de, sei lá, menor palavra.js, tá? Sem nada de mais aqui. Então, vamos lá! O que a gente tem, pessoal? O que, na verdade, eu preciso ter, né? Eu vou criar uma função que vai receber uma string e vai retornar a menor palavra, ok? Então, vamos lá! Vamos criar aqui uma função. Eu vou chamar essa função de getSmallestWord, ok? Desse jeito. Ah, Daniel, mas por que tem vídeo que você programa em português e tem vídeo que você programa em inglês? Eu não tenho uma resposta para te dar, tá? Só aceita, bacana! Então, tá lá, const getSmallestWord. Não sei se está correto este smallestWord, nesse caso, ou se seria smallerWord, eu não sei. Enfim, você entendeu. A ideia é o que importa. Bacana? Muito bem! Então, tá lá aqui. Eu vou criar uma função e este cara, ele vai receber aqui uma string, ok? Ele vai receber um parâmetro chamado str. Então, o que eu preciso ter? Eu vou receber um string muito grande, preciso saber qual que é a menor palavra. Ou seja, uma coisa que eu posso fazer é quebrar essa string por espaços. Porque se eu quebrar essa string por espaços, eu vou ter uma array de palavras, ok? E tendo essa array de palavras, eu consigo fazer um loop dentro dessa array, né? Eu consigo percorrer essa array para tentar identificar qual que é a menor palavra, tá? Então, pense o seguinte, é como se você pegasse num papel, escrevesse uma frase, depois, com a sua tesoura, você cortasse, separasse essas palavras, ok? Então, você vai ter vários papeizinhos, digamos assim, cada papelzinho com uma simples palavra, ok? E aí, você vai comparando. Olha, eu tenho aqui a primeira palavra. Depois, eu olho na array. A segunda palavra, ela tem uma quantidade menor de letras do que essa? Se sim, eu separo esta, tiro lá da minha array, separo essa e falo, agora esta é a minha primeira palavra. E continuo olhando a array. Se a próxima, vamos supor, eu olho a próxima palavra, eu vejo a quantidade de letras. É menor a quantidade de letras? Não, digamos, não, não é menor. Então, ok, passo para frente. Descarto esta e vou para a próxima. Olho a próxima palavra, é menor? Não, não é menor. Não tem problema. Descarto esta e olho para a próxima. A próxima palavra é menor, a essa aqui que está na minha array é menor. Então, eu pego esta, descarto esta que era menor e falo, agora esta aqui é a menor palavra e assim segue o jogo, bacana? Então, é isso que nós vamos fazer. É como eu falei, se você se deparar com um problema como esse, calma. Uma boa estratégia é você fazer esse exercício que eu acabei de fazer. Como que você resolveria essa questão no mundo real? Imagine que você tem um papel com uma frase, quebra este papel com uma tesoura, corta lá, separa em palavras individuais e você faz um exercício mental de como você resolve esse problema no mundo real. Bacana? Vamos lá novamente para a tela do meu computador. Se liga. A gente vai precisar de um pouquinho de conhecimento de JavaScript, um JavaScript básico, né? Como eu estou resolvendo essa questão com JavaScript, o que eu preciso saber de JavaScript para resolver essa questão? O básico, função, parâmetro e assim, métodos de array. Como que eu separo um array utilizando o método split, por exemplo, bacana? Então, essas coisas mais básicas do JavaScript, a gente precisa saber se a gente for resolver com JavaScript. Se você quiser resolver com Python ou até mesmo com Portugal, ok, você vai resolver com essas linguagens ou com Portugal, que não é uma linguagem de fato. Mas, enfim, o interessante é você saber o básico da linguagem, né, ou do Portugal que você está tentando resolver. Bacana? Mas vamos lá, focando aqui no JavaScript. O que eu quero fazer? Eu quero separar SString em uma array de palavras. Então, eu vou criar aqui uma constante, eu vou chamar de strarr, bacana? Ou seja, array contendo essas palavras, poderia se chamar words, por exemplo, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, strarr, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um str.split, tá? .split, o que ele vai fazer? Ele vai separar esta string por espaço, né? Repara que eu coloquei aqui um espaço vazio, tá? Só uma questãozinha aqui, que é uma boa prática, é a gente, antes de fazer o split, retirar possíveis espaços antes e depois dessa grande string. Então, eu vou utilizar o método trim, tá? O método trim, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai remover espaços, possíveis espaços, no início e no fim dessa grande string. E aí, ele vai depois fazer ali o split, legal? Agora, o que a gente precisa fazer? Eu preciso percorrer esta minha array, bacana? Eu preciso percorrer esta minha array. Então, repara, eu tenho uma array de palavras. Eu vou pegar a primeira palavra e vou assumir que esta palavra daqui, esta palavra que está na minha mão, é a menor palavra. Depois, eu vou olhar para a próxima palavra que está lá no array e vou fazer uma pergunta. Esta palavra, a próxima, que eu peguei lá da minha array, é menor? Se for menor, eu pego esta que eu tirei da array e falo que ela é menor agora e descarto aquela primeira. E assim vai. Então, olha só. Eu vou pegar a primeira palavra da array e vou assumir que ela é a menor. De cara, esta daqui é a menor. Bacana? É isso que eu vou fazer agora. Atenção no meu código. Olha lá. Eu vou fazer. Só que agora, como eu estou querendo uma variável que pode ter o seu valor alterado, eu vou utilizar let, tá? Não vou utilizar const aqui. Bacana? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Smallest, smallest, desse jeito. Word, desse jeito. E esse cara, eu vou assumir que é a primeira, ou seja, o índice zero. Pronto. Assumir que a minha smallest word é a primeira palavra desta minha array. Agora, eu vou fazer um loop. Eu vou, a partir, né, da segunda agora, porque a primeira eu já tirei. A partir da segunda, eu vou fazer uma verificação. Então, eu vou utilizar o loop for convencional, tá? Let e vai receber. Como eu já peguei a primeira, que está ali naquela variável ali, smallest word, eu já peguei a primeira. Então, normalmente, quando você for ver loops tradicionais, sempre vai começar com o índice zero. Nesse caso, eu vou fazer começar com um. Por quê? Porque eu já peguei a primeira, já está guardada lá. Então, eu tenho que olhar a partir da segunda, ou seja, o índice um. Por isso, eu vou fazer esse cara começar com o índice um, tá? Se você quiser colocar zero, não vai quebrar o código, tá? É uma única coisa que ele vai fazer um loop a mais, desnecessariamente, porque eu já peguei esta palavra anteriormente. Então, eu vou deixar ali um. Enquanto o índice for menor do que strarr.length. E aí, eu vou colocar o i++ aqui. Bacana? E aí, aqui, eu vou fazer uma pergunta. Como que eu vou saber qual que é a menor palavra, né? Eu vou comparar a palavra que eu já tenho guardada na minha variável. E vou olhar para a variável, né? Para a palavra que eu acabei de selecionar na array, através aqui do meu índice i, tá? Que é isso que eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas, eu preciso saber quantas letras, né? Quantos caracteres possui essa palavra. E para isso, aqui no JavaScript, eu vou utilizar a mesma propriedade length que eu utilizo em arrays, por exemplo, tá? Então, se eu pegar uma string e utilizar a propriedade length, eu vou retornar, né? Eu vou obter como retorno quantas letras, quantos caracteres aquela palavra possui. Bacana? Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero olhar primeiro para minha array. Então, strarr. strr no índice i, ou seja, na primeira interação será a segunda palavra, né? Que array começa em índice 0, bacana. Então, eu vou pegar olhar primeiro para a palavra que eu peguei lá na minha array. Só que eu vou olhar para a quantidade de letras, então, propriedade length. Eu vou fazer a seguinte pergunta. O length dessa palavra, né? A quantidade de letras dessa palavra é menor do que a smallest word.length? É isso que eu vou fazer. Olha só. Smallest word.length? Desse jeito. Se isso daqui for verdadeiro, ou seja, a quantidade de letras da palavra que eu acabei de selecionar na minha array, for menor do que a quantidade de letras que temporariamente aqui é a smallest word, Então, eu vou assumir que a minha smallest word vai receber esta palavra que eu acabei de pegá-la da minha array. Simples assim. Então, vamos lá. Smallest word vai receber strarr no índice i. Simples assim, pessoal. E no final de tudo, eu vou retornar alguma coisa, certo? E o que é que eu vou retornar? Simplesmente aqui a smallest word. Desse jeito, tá? Simples assim. Bacana? Loop tradicional. Ok, pessoal? Vamos testar esse código. Então, eu vou salvar aqui este meu arquivo. Vou abrir o meu terminal. E vamos fazer o seguinte. É node... Qual que é o nome do meu arquivo? Deixa eu ver aqui. LS é menor palavra. Ok. Então, node menor. Deixa eu dar o tab aqui, ele já vai pegar. Só que aqui eu esqueci de chamar a função, né? Aí vai ficar difícil de mostrar alguma coisa no console. Então, vamos vir aqui, console.log. E eu quero chamar esta função, get smallest word, que a gente acabou de criar. E vou passar uma string para ela, tá? Qual é a menor palavra? Desse jeito, tá? Vou salvar e vou executar novamente este código. E tá lá a menor palavra é a letra E com acento. Se eu voltar para o meu Visual Studio Code, eu tenho duas palavras, né? Que possuem a mesma quantidade de letra. Mas, como o nosso código falou lá, a menor... A palavra, a menor palavra encontrada primeiro, é a que deve ser retornada. Bacana? Vamos fazer mais uns testes aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Deixa eu colocar 1, 2, 3 aqui também, porque eu quero fazer ele retornar uma palavra do meio agora, tá? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, aqui... Ah, muito interessante, porque eu deixei aqui um espaço sem querer. Mas não vai ter nenhum problema, porque eu utilizei aqui o trim das strings. Bacana? Aqui eu tenho 1, 2, que será, né? Deverá ser mostrada lá no console. Então, eu salvei este arquivo, vou abrir o meu terminal, setinha pra cima, e tá lá 1, 2. Se eu colocar aqui o número 1, aqui no final de tudo, este cara vai ser retornado, setinha pra cima, e tá lá o número 1. Bacana? Então, está funcionando. Se eu colocar um espaço, ele também vai funcionar justamente por causa do trim. Bacana? Muito bem. Só aquela questão que eu falei, né? Aqui a gente poderia fazer algumas verificações. Por exemplo, se eu tiver algo desse tipo aqui, pessoal, olha só. Se eu não passar nada, este código vai gerar um erro lá no console, né? Por quê? Se eu não passar nada, str vai ser undefined, e portanto, undefined não possui o método trim, tampouco possui o método split. Então, eu poderia fazer uma verificação aqui. Eu posso falar o seguinte, se não tiver str, por exemplo, retorna nulo, tá? Então, por exemplo, poderia fazer algo desse tipo, ó. Se não tiver str, já retorna nulo aqui, desse jeito, tá? Se não tiver str, retorna nulo. Só que isso também pode dar um pequeno problema. Por quê? Porque imagina que a pessoa foi lá e passou o número 2 aqui. Sei lá, passou um número, né? Não passou uma string. Então, ele não vai chegar aqui, ele não vai passar nesse return nulo e vai continuar. Só que, como esse str é um número, eu não tenho também o método trim de números. Então, também poderia retornar um erro. Bacana? Então, o que a gente pode fazer aqui é simplesmente fazer uma verificação aqui, ó. Se não tiver str ou typeof str, deixa eu te colocar um espaço, str for diferente de string, str, então ele vai sair fora. Pronto, né? Nós já conseguimos aí nos precaver. Bacana? Só fazer um único teste agora? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar uma única string teste aqui pra ver o que acontece, tá? Muito bem. Então, passei ali uma única string. Vamos olhar aqui no meu terminal. Deixa eu executar o comando clear aqui. E setinha pra cima duas vezes. Deixa eu ver o que ele vai retornar. Ok. Continua funcionando. Como eu só tenho uma única palavra, não vai ter problema nenhum. Ele vai conseguir retornar esta própria palavra. Então, não preciso fazer nenhum tipo mais de verificação. Isso aqui é mais uma segurança que a gente coloca no nosso código. Bacana? Muito bem. Então, esta foi a maneira mais simples que eu tenho pra resolver este problema, que é usando o loop tradicional. O que a gente poderia fazer de melhor aqui? Digamos assim, utilizar um pouquinho mais do próprio JavaScript, né? Eu poderia, por exemplo, utilizar o método for it, poderia utilizar o loop for off, por exemplo, tá? Porque daí, simplesmente, eu não precisaria ter aqui este cara recebendo índice e por aí vai, né? São coisas que a gente poderia fazer de código mais elegante, digamos assim, pra gente impressionar o entrevistador, tá? Ah, mas isso daqui, se você fizer esse tipo de resultado aqui, se você chegar num resultado parecido com esse aqui, está ótimo, está excelente, bacana. Mas vamos dar uma olhada agora, como que eu posso fazer pra resolver esse mesmo problema, utilizando o reduce, tá? Eu poderia fazer for it também, mas vai dar mais ou menos na mesma. Não vai ter muita diferença, não. Então, vamos dar um passinho a mais e vamos resolver utilizando o reduce. E por que que eu tô falando disso, pessoal? Porque no último vídeo que eu fiz, falando das coisas que a gente precisa fazer pra poder estudar, né? Antes da gente se aprofundar no JavaScript em si, eu falei que a gente precisaria resolver esse tipo de problema. Uma pessoa colocou um comentário lá no meu vídeo, falando assim, olha, eu assisti o seu vídeo de reduce, eu até consegui resolver com reduce, mas eu não consegui resolver com loop tradicional. E isso me chamou bastante atenção, é bem curioso isso, porque normalmente acontece o oposto. As pessoas aprendem a resolver com loop tradicional primeiro, pra depois trabalhar com o reduce, que é, digamos, um pouco complexo pra entender. Ele é mais complexo pra gente poder, digamos assim, deslanchar a trabalhar com o método reduce. Então, isso me chamou bastante atenção. Eu vou deixar o card aqui em cima do meu vídeo, onde eu explico exatamente o método reduce, tá? E eu vou também colocar o link na descrição, se você quiser assistir depois. Mas o fato é, eu vou resolver esse mesmo problema utilizando o método reduce, que, ao meu ver, é mais complicado do que utilizando um loop tradicional, por exemplo, ou até mesmo um for it da vida, por exemplo. Bacana? Eu vou comentar este trecho de código aqui, e esse também, tá? Não vamos mais olhar pra eles aqui. Nós vamos resolver a mesma questão, só que agora utilizando o método reduce, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou fazer o seguinte, eu vou colocar o resultado aqui em cima agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esta função já retornar de cara o reduce. E se você não sabe o que é reduce, dá uma olhadinha no vídeo que eu deixei, vou colocar novamente o card aqui em cima pra você olhar depois, tá? Mas, basicamente, eu vou simplificar aqui. O método reduce é o método que eu chamo a partir de um objeto do tipo array, que ele tem a função, digamos assim, de retornar um único valor. Este valor retornado pode ser um número, ou aqui no caso, será uma string. Então, eu vou chamar o método reduce a partir de um array, e eu quero retornar uma string. É basicamente isso, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha array, strarr.reduce. Este cara, este método ponto reduce, ele vai retornar um valor, um valor único. Bacana? Então, se ele já vai retornar um valor único, eu já vou fazer ele retornar direto. Olha só. A minha função, a minha função get smallest word, vai retornar o valor de retorno do método reduce, tá? O que for retornado aqui, será retornado por esta função. É simplesmente isso que eu acabei de fazer, tá, pessoal? E este método reduce, ele recebe uma função por parâmetro. Bacana? Ele pode receber mais de um parâmetro, mas o primeiro parâmetro, que é uma função, precisa ser passado, tá? Então, eu vou colocar aqui uma arrow function. Bacana? Desse jeito. Isso aqui é um único parâmetro. Este parâmetro, melhor dizendo, esta função, ela também recebe parâmetros. E esses parâmetros, eu preciso de pelo menos dois, tá? Dois são obrigatórios, que é o acumulador e o valor atual, tá? Nesse caso, eu vou falar que o acumulador vai ser uma variável chamada menor. Bacana? E aqui eu quero chamar de atual agora, tá? Desse jeito. Legal? Então, nós temos aqui o menor e o atual, ok? Muito bem. Então, digamos que eu tenha aqui, olha só, eu vou colocar um comentário temporariamente, tá? Eu vou colocar um array assim e eu vou falar o seguinte. Qual é a menor palavra? Digamos que str é uma array parecida com essa, obviamente, respeitando aqui as aspas, ok? Deixa eu colocar as aspas aqui. Muito bem. Agora sim, tá certinho. Então, digamos que eu tenho esta array, este meu str array, digamos que é isso aqui. Bacana? Na primeira iteração, do jeito que está meu código agora, na primeira iteração, o menor é o primeiro valor desta minha array, tá? O primeiro elemento desta minha array. E atual é o segundo elemento desta minha array, ok? Novamente, menor é o primeiro valor, atual é o segundo valor, tá? Isso daqui poderia mudar também, tá, pessoal? Se eu tivesse algo desse tipo aqui, strarr no índice zero, ok? Olha só, eu tenho uma função, isso aqui que eu selecionei é o primeiro parâmetro da função reduze, do método reduce, ok? E o segundo parâmetro é a primeira palavra, ou seja, é qual aqui, ok? Então, nesse caso, o menor, aqui o menor, será o valor que eu passei aqui e o atual será também a mesma coisa, será o é. Por quê? Aqui é simplesmente uma forma de eu falar para o JavaScript o que eu quero que seja passado, né, como o menor valor aqui, como este primeiro parâmetro desta função reduce. Como, sem isso aqui, ele já vai funcionar exatamente dessa forma, eu não preciso deste parâmetro, tá? Se isso aqui ficou muito confuso para você, eu repito, dê uma olhadinha depois no meu vídeo que eu falo do método reduce, eu explico isso aqui passo a passo, dá uma olhadinha lá. Mas, por hora, vamos continuar aqui a resolver essa questão. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou falar o seguinte, se a letra atual ponto length for menor do que menor ponto length, desse jeito, então, eu vou retornar o atual, tá? O valor que eu retornar desta função de callback aqui, o valor que eu retornar na próxima interação será armazenado neste primeiro parâmetro, ok? Neste primeiro parâmetro desta função que eu passei aqui para o reduce. Bacana? Então, é sempre assim, o que eu retornar desta função na próxima interação será guardado aqui, neste caso, aqui no menor. Então, se for menor, eu vou falar, olha, na próxima interação, o menor será exatamente a palavra atual. É isso que eu estou fazendo. Se não, né? Se não passar neste if, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui menor, que é o valor que eu já tinha antes, tá? Então, se passar, eu falo que o menor será o atual. Se não, o menor é o menor mesmo que já tinha antes, antes dessa interação, tá? Vamos salvar e testar. Ele tem que ter exatamente o mesmo resultado e eu já vou, eu já quero fazer assim, ó, qual é a menor palavra, qual é a menor palavra, aqui eu quero colocar o seguinte, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, aqui eu quero colocar 1, 2, vou colocar 1, 2, 3 aqui e agora eu quero colocar o número 1, ou seja, ele vai mostrar teste, é, 1, 2, 1, 2 e o número 1. Ele tem que mostrar exatamente isso aqui no meu terminal. Vamos lá? Setinha pra cima e tá lá, teste, é, 1, 2, 1, 2 e o número 1 e tudo funcionou exatamente como eu estava esperando. É muito massa quando a gente pensa numa solução, escreve o código e vê esse cara funcionando no browser ou no núcleo lá ou no terminal, né? É muito bacana, eu particularmente gosto muito quando isso acontece e gosto muito também de ensinar a todos vocês, legal, pessoal? Mas então é isso, ó, a primeira coisa que você precisa pensar pra, quando você deparar com um problema como esse, é ter calma, tá? Não precisa entrar em desespero, não precisa, meu Deus, não vou conseguir. Não, calma, calma. Esfria a cabeça, respira um pouquinho, pense como você resolveria isso no mundo real, que é o jeito que eu costumo fazer, tá? Então, como que eu resolveria no mundo real, como que eu faria e tento transformar isso em código, legal? E tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. No vídeo anterior, onde eu passei um outro enunciado, eu falei que eu também iria resolver esse problema, só que este próximo problema, ele tem uma, solução um pouco mais longa até do que essa que eu fiz hoje aqui com vocês. Então, eu não vou resolver tudo num vídeo só, senão ele vai ficar muito longo. No próximo sábado, sim, eu vou resolver essa questão, tá? O enunciado é um pouco mais complexo, eu não vou repetir aqui, mas não se preocupe. No próximo sábado, eu vou resolver essa questão e vou deixar bem claro qual que é o enunciado do exercício. Então, pra isso, pra que você não perca este vídeo, se você gostou desse vídeo aqui e não quer perder o próximo, eu convido você a se inscrever no canal, tá? Ativa o sininho e também coloca um comentário aqui, qualquer tipo de comentário, porque assim o YouTube vai entender que este conteúdo, este vídeo aqui que você acabou de assistir é relevante pra você e vai te mandar uma notificação quando este vídeo estiver publicado. Bacana? Então, considere se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber a notificação e coloca também comentário aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você tem uma ideia de um outro tipo de enunciado que a gente possa resolver junto aqui, eu leio todo tipo de comentário, bacana, e eu vou adorar receber o feedback de vocês. Gostaria de agradecer demais aos que permaneceram até aqui e vou deixar aqui dos lados duas sugestões de novos vídeos que se você gostou desse vídeo aqui, muito provavelmente você vai gostar desses outros. Fechado? Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá.